Bom, cambada, mas é isso aí, é isso aí que a gente tá fazendo aí, são essas as melhorias para 2.000... O que tá acontecendo aí, ó? Aí, ó, hein? Tem alguém cagando ali. Aô, cambada! E aí, beleza? Estamos começando mais um videozão pro canal Nitro Force. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior. E hoje, meus amiguitos, trago novidades. É, temos novidades para 2023. Deixa eu abrir aqui um pouco, tá muito quente hoje. Porque, não sei se você já se ligou, 2022 já acabou, fião. Já era, 2022 já tá com o pé na cova, já foi pro saco. É, então a gente já tá com projetinhos para 2023. Tem bastante novidade aí que eu vou passar pra vocês agora. Pra você que não conhece o canal, caiu de paraquedas nesse vídeo. É, a Nitro Force tem 3 vídeos na semana. Terça, quinta e sábado, 1 hora da tarde. E os outros dias, às 18 horas, são vídeos shorts. Só pra gente poder interagir com a galera. Eu tenho esse jetão turbão, que nós estamos aqui a bordo. Stage 2, são 280 cavalinhos. E temos também o Opalão turbão. Tem a saga do Opalão turbão. É só você procurar aí no canal que você vai encontrar a saga com vários vídeos aí da remontagem do Opalão. É um Opalão 1976 SS, seis cilindros, turbão. Coisa mais linda. Foi feita a reforma completa desse carro. E agora a gente tá remontando a mecânica dele. Então tem a saga do Opalão. E se você se interessou, é só você procurar aí. Beleza? Bora lá então. O que a gente tá trazendo de novidade pro canal agora em 2023? São algumas coisas aí bem bacanas, tá? Sempre procurando evoluir com o canal, né? Vamos lá. Uma coisa que eu queria fazer há tempo e já tô fazendo orçamento, já tô pesquisando. Fazer adesivo, tá? Fazer adesivo do canal, né? Com o logo do YouTube, Nitro Force. Mais ou menos aí uns 15 centímetros de comprimento, por uns 3 de altura. É uma coisa que fazia tempo que eu queria fazer. Tempo, 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 tempo. E agora já tô fazendo os orçamentos aí pra 2023. 2023 a gente ter os adesivinhos aí pra descrever pra galera que tiver interesse aí, né? Que queiram colar nas suas carangas. Qualquer lugar aí que dê pra colar o adesivo. O que mais? Tem um grupo do Facebook. Que é um grupo de Nascar. Que eu administro pra mais de 10 anos. Também tô unificando junto com o canal. Então vai trazer mais inscritos aí. A gente tá fazendo uma dinâmica nova no canal. Se tiver interesse, é só procurar Nitro Force no Facebook. Vai achar a página e vai agora achar o grupo também. Criamos também o TikTok. Da Nitro Force. É, agora a Nitro Force tem TikTok lá. Procura lá. Segue lá pra dar uma força pra nós. Mas eu vou começar a movimentar ela. Começar a movimentar mais o TikTok em 2023 aí. Beleza? Outra coisa. O notebook que eu uso pra trabalhar, né? É o meu ganha-pão também. É o mesmo que eu uso pra editar os vídeos. Como ele é um notebook que já tem uns 10 anos aí. Apesar de funcionar perfeitamente. Ele não tem capacidade de... Ele não tem capacidade de editar os vídeos em 4K, tá? Então eu já fiz um orçamento aí. Já tá tudo certo. Vou mandar lá pros pesados lá. Conhecido meu. Pra eles poderem dar um... Fazer um upgrade aí no notebook aí. Pra gente poder gravar em 4K, né? Porque a câmera grava até em 5K. E eu não tô usando, né? O equipamento que eu paguei aí. Tô usando só grava HD normal. Então não adianta nada, né? Tem que ser... Tem que ser em... Usar, né? Paguei quase 3 pau na época nessa GoPro aqui. Pra gravar até em 5K. E não consigo gravar nem em 2.7K. Porque o notebook não tem a capacidade de fazer a leitura, né? E a gente poder editar aí. Então é um outro upgrade. Outra coisa. Fiz umas mudanças na... Vocês já notaram, né? Na abertura, né? No bordão do canal. Porque assim, cara. Eu tô procurando fazer um canal mais, digamos, descontraído. O que eu noto nos canais de automotivos é assim. Ou é muito sério ou é muito babaca, né? Então... Tentar procurar um meio termo aí, né? Eu tava mais pro lado sério ainda. Então agora eu tô tentando fazer umas coisas... Porque quem me conhece no dia a dia sabe que eu sou zoeiro pra caralho, entendeu? Tipo, eu não sou esse cara serião assim que parece nos vídeos. Então agora a gente tá procurando um equilíbrio aí pra... Pra ter um pouco mais de zoeira, né? Mas seja um negócio assim no ponto. Nada exagerado aí. Então a gente tá melhorando as edições. Outra coisa, a gente melhorou a Thumb também. Não sei se vocês notaram. Agora a Thumb tá com mais cor. Tá com uma escrita diferente, né? Então a gente tá usando uns esqueminha melhor aí pra chamar mais atenção da galera aí também. Bom, cabalho. Mas é isso aí. É isso aí que a gente tá fazendo aí. São essas as melhorias para... O que tá acontecendo aí, ó? Eu, hein? Tem alguém cagando ali. Você vê as mulheres em volta. Eu não quis ficar olhando, né, cara? Tipo, as mulheres em volta e botaram um pano ali. Vai saber, cara. Bom, eu tô em Campo Magro, né, velho? Quem é de Curitiba que conhece Campo Magro? Sabe como é que é. Não fique brabo aí. Tem um monte de amigo que mora aqui. Inclusive a namorada mora nessa região aqui. Mas, enfim. Galera, é isso aí, velho. São essas os upgrades, as mudanças para 2023, né? Melhorando... Não deixa de ser, né? Melhorando o sistema, né? Que eu vou mexer no notebook. É adesivo, canal unificado com o grupo. Melhorou a thumb, melhorou a dinâmica, melhorou o humor do canal. E é isso aí, cabalho. É isso aí. Essas são as mudanças que a gente vai fazer agora para 2023. Espero que vocês gostem, tá? Algumas já estão sendo implantadas. Outras a gente tá analisando. Outras a gente já tá em processo aí. Então, mas em 2023, se não é tudo certo, vai entrar janeiro aí já com bastante novidades para vocês aí. Então, você que não é inscrito no canal, meu, considere se inscrever aí. Você não vai pagar absolutamente nada para poder participar do grupo aí e ter esses conteúdos malucos nossos aí. Beleza? Valeu por que vem até aqui. Um forte abraço.